Salve, salve heróis! Dom Leão mais uma vez, canal Rush My Magic E dessa vez, galera Como vocês já puderam ver aí no título do vídeo O vídeo de hoje é Nós também aprendemos com vocês Nós, quando eu digo, assim Não só eu, mas também o Rafa e a Diana Que tem o canal Fora da Lene Que vai estar o link na descrição Também vai estar Vai estar nos cards finais do vídeo Pra vocês se inscreverem lá no canal deles Eles também trazem vídeos de Ragnarok E de Arena of Valor E Diana, provavelmente a galera da Arena of Valor aí já conhece Porque É uma das maiores streamers De Arena of Valor do Brasil Então, é isso Bem Também vai estar na descrição o grupo do WhatsApp Do canal Pra galera do Ragnarok aí E foi lá que Que falaram sobre isso E eu fiz Lá no Cia E eu vou fazer agora no Servidor BR Deu muito certo E pra quem não sabe Então fica a dica aí Né? Do De ter Mana Disponível sempre E ontem Estava fazendo a tour E eu cheguei e falei pro Rafa Rafa, olha só Faz isso também E aí o Rafa chegou e falou Pô, isso vai dar certo E aí eu falei Tenta Ele fez E realmente Deu muito certo Então vamos lá Sem mais demoras Vamos lá Venda não É compra Cabeçudo Vamos a chegar aqui Eu vou comprar Carne de lunático Vai Comprar 999 A carne de lunático Tá aí Comprei Beleza Esse tantão de carne de lunático Agora eu vou vir aqui no livro Usar Pegar essa carne de lunático toda Usar ela inteira Né? Produzir isso Tudo de comida Tá aí Eu vou produzir na churrasqueira É, eu vou produzir na churrasqueira Vai Produzindo E pronto Fiz aí É, eu produzi a coisa errada Tudo bem Porque isso aqui só me deu 6 de... Ah não Reserva aqui O que interessa é o que tá aqui embaixo Adicionar HP de reserva 1500 E adicionar SP de reserva 150 Então é isso que interessa Tá gente Mana de reserva É o que vai... Mana e HP de reserva É o que aparece aqui HP de charge E SP de charge também Vocês podem ver que o meu SP de charge Tá zero Mas aí a jogada é justamente Eu vou agora no livro aqui Usar Não, não é esse É na... Uma linha de comida Quer dizer Vamos lá Cadê? Essa aqui Muda pro número E botar pra consumir Colocar comida Sozinho Não lembrar mais E eu vou consumir Essas 999 De uma vez só São quase mil Então se cada comida Dá 150 No SP de charge Vai dar quase 150 mil Vocês podem ver Então tá aqui Como eu disse Quase 150 mil Pra que serve isso? Agora que tá A jogada Deixa eu só Pegar os dois Experimiações Que eu completei aqui E também pegar O nível 10 Eu acho que dá Pra pegar o nível Não Eu vou pegar Eu não vou pegar Nível 10 Eu não vou pegar Nível 10 Porque Dei mole Eu podia ter provado Aos pouquinhos Pra poder pegar Mais nível Dei mole pra caramba Mas beleza Agora vamos Pro lugar Que eu tenho Que upar Que é lá Em Gloss High E vocês vão ver Que a minha mana Nunca estará Abaixo De 30% A jogada É justamente Essa Enquanto Eu tiver Coisas Ali pro SP de charge Me Me dá Nunca vai ficar Abaixo Ah claro Antes de eu voltar Pra Gloss High Eu tenho que Comprar uma coisa Aqui em pronteira Foi bom Foi bom ter vindo Pra cá Quase que eu esqueço Que eu tive Que eu tinha Que comprar Corre Filhote Corre Filhote Isso aqui Eu não sei Quanto que ela Vai me pedir Melhor Já ter Reserva extra E As de borboleta Assim galera Hoje tem Transmissão Tem live De Ragnarok Pra vocês E a gente vai Fazer torres Então quem quiser Uma ajudinha Pra torre Quem não tiver Time pra torre A gente pode fazer Eu posso ir Tanto com O stalker Quanto Meu Sacerdote Pra ajudar Vocês Sacerdote Leve 54 Se eu não me engano Então Já dá Alguma ajudinha O que eu quero É com essa garota Aqui Primeiro Tá Vamos Fazer direito Vamos Matar os Incobus Aqui Mostrar pra vocês O efeito Do Do SP De charge Vocês podem ver Que ainda não tá Não tá gastando Nada Daqui Mas quando Minha barra de mana Chegar A 30% Vocês vão ver Que não vai ficar Não vai ficar Abaixo Dos 30% Porque vai começar A gastar Dali Ó Tá chegando Aí ó Viu Ele sobe Ele joga Ele tira o ponto Daqui Pra Pra jogar Ele tira Mana Daqui Se vai ficar Abaixo Eu acabo Gastando Viu Ele tira A pontuação Daqui Do meu Extra Pra Mana Não ficar Abaixo De 30% Ele descarrega Na hora Pra isso Então Essa é a jogada Se vocês querem Ter aí O uso Irrestrito De mana Essa é a jogada Então Foi bom Lá no grupo Do whatsapp Pra quem quiser Pegar outras Dicas dessas Coisas que Eu não souber Do jogo Não é a primeira Vez Que eu trago Aqui Recentemente Trouxe aí O vídeo Do grid Do grid Shop Que eu também Não sabia Algumas pessoas Até falaram Lá no grupo Ah, isso eu já sabia É Mas muitos outros Não sabiam E falaram Pô, bacana É Uma dica legal Então assim Eu trago Eu trago os conteúdos Aqui Pra ajudar Se eu sei Eu trago O que eu sei Se eu não sei Mas aprendi com alguém E achei interessante Olha que legal O negócio é que A par de HP É pra menos de 30% Menos de 30% Com os bichos desse aqui Que batem pra cacete Você tá pedindo Pra morrer, né Então Assim É Eu O que eu não sei Mas aprendi com o pessoal Testei Funcionou mesmo Eu trago E dou os créditos Ao pessoal E eu não lembro Quem foi que falou No grupo Porque já faz alguns dias Mas Tá aí Pra vocês Então Pra quem não sabia Fica aí a dica Do Da Como é que eles chamaram Foi Eles chamaram de Mano infinita Não, não é infinita Vocês viram ali Que Que tem um limite Mas Dá pra aguentar Por bastante tempo, né E ali Vocês viram Eu só gastei 100k Um pouquinho menos 100k Então Já viram Vocês viram, né Então é isso Galera Eu vou Eu vou partir nessa Espero que a dica Sirva pra vocês Principalmente a galera Que tem reclamado Que acaba Mano com muita facilidade Pois tal Então Essa dica é pra vocês Também Valeu Abraço a todos E eu Fui Tchau 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 Tchau